Lucas e João, Fred e Fabrício, vamos cantar moda? Bora, meu amigo. Posso começar? Deve. Faz teu nome, vai. Vai, longe, muito longe Vai, me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz teu nome, Fred Faz e desfaz Finge que você já não me ama Mais, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Da gente Da gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Ai, meu filho Faz assim mesmo? Faz assim mesmo Falei pra vocês contratarem o meu nonista Dois, né? Ai, ai Essa é braba, hein? Eu começo? Por favor Madrugada fria Eu aqui na rua Afogando as mágoas Olhos rasos d'água De saudade soa Oh, matando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar Pedir perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Ligo com a solidão Dou uma De paixão Durou na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio ao seu amor Paranás, grinta Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração revela Mas que paixão bandida Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Se nada não Apenas vai pegando as minhas coisas E amontoando aí no chão Enquanto eu vou tentando achar um jeito De tirar você do coração Eu tenho que levar porradas Por ter aprontado outra vez De solidão Eu já fiz faculdade Hoje sei o que é perder Uma grande paixão Eu sei cuidar de mim Eu vou à luta Eu saio dessa Não tem nada não Não tem nada não Eu vou pagar pra ver Mas na verdade eu sou completamente louco por você Eu sei que eu pisei na bola E agora eu posso ver E só aprontei Te machuquei Te fiz sofrer Não quero te perder Mas não sou eu quem vai interferir na sua decisão Mas saiba que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Lucas e João Não quero te perder Não quero te perder Mas não sou eu quem vai interferir na sua decisão Mas saiba que o destino desse nosso amor está em suas mãos E é você quem vai dizer o que vai ser de nós Lucas e João Nossos portilos Nada não Nada não Nada não Lucas e João